A Esposa Quando o filme é adaptado de um livro e o tema é o mundo da literatura, a gente já fica curioso. Quando junta Glenn Close e Jonathan Pryce como um casal de escritores que vive a fragilidade do ego, temos a certeza de um belo embate. O diretor sueco usa e abusa desses atores numa relação conflituosa calcada em mentiras que vem à tona em alguns dias na cerimônia do Prêmio Nobel em Estocolmo. O estopim é um jornalista biógrafo, ansioso para desmascarar o premiado autor, fato que o roteiro vai revelando lentamente em flashback. Existe um enfoque bobo em colocar o drama familiar de uma mulher resignada atrás do marido infiel e exaltado, mas a sublime execução das cenas deixa essa pegada clichê de lado.